Senhor, eu sei que tu me sondas Sei também que me conheces Se me assento, me levanto Tu conheces meus pensamentos Que é tentado, que é andando Sabe todos os meus corações Ainda que haja em mim palavras Sabe todos os meus corações Sabe todos os meus corações E aí